E um flagrante em Minas Gerais tem circulado nas mídias sociais. A aluna de uma escola estadual brinca de subir em uma viatura da Polícia Militar. Nos vídeos seguintes, os envolvidos aparecem pedindo desculpas à Polícia Militar. Polícia Militar e peço desculpas pelas fotos que eu tirei ao ensino da escola e o João Lopes. Eu também peço desculpa com o meu. Eu não queria ter feito isso no país, nem assim.